A sobremesa mais famosa que já experimentamos, e provavelmente uma das melhores. Vem com a gente conhecer esse restaurante inspirado no sul da Itália. De entrada pedimos esse tartar de atum com gema, burrata e ovas de mojou, que estava fresco, bem temperado e muito saboroso. Em seguida fomos para os principais e vai deixar vocês com água na boca. Nhoque leve com molho de tomate rústico e delicioso, manjericão e burrata cremosa. A nossa segunda escolha foi esse espaguete al dente com mexilhão, vongli, salsinha e azeite. Um prato muito bom e super aromático. O dia estava um pouco frio e eles deram essa mantinha pra aquecer. E agora a sobremesa mais famosa do momento. Sorbeto de limão siciliano, compota de abacaxi, casquinha de chocolate branco e calda de frutas vermelhas. É realmente fantástico, é uma sobremesa leve e com vários sabores e texturas. Ah, e chegamos cedo pra conseguir experimentar. Não esquece de curtir o vídeo e seguir a gente.